Aplausos 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 Seja feliz, congelou Sé muito bem o que sente Mas vou dizer o que ela me falou Conta-lhe que estou muito bem Que foram muitos anos de soledade Que ela nunca poderia voltar com ele Convêncela, eu posso fazer Convêncela, dile que assim é melhor E agora há alguém que pensa em mim Que tem tempo e me demuestra amor Sabe que ele mentiu, por que falas assim? Sabe que ele mentiu Ese homem, se nota que ela quer Que ele, ela tem visto tão campeã, está muito melhor Tu lo sabes e por isso te duele Ele aposta em seu dedo, uma ilusão Se pudiera falar, sei que compreenderia Eu gostaria de saber que ela está junto a ele Por dolor, já não te engañes Ela não quer dizer, a vida é só uma oportunidade A oportunidade, acêptalo Aunque sei o que sente Eu tenho que dizer Eu tenho que dizer O que ela me falou Eu tenho que ser feliz Eu tenho que ser feliz E a vezes me dá pena mirar atrás Mas não tenho medo, quero viver Como pudo mudar Se há cansado de ti Como pudo mudar Dile que hoje é volta a querer Que alguém precisa por ti, meu amor Que com pequenas coisas me há feito bem Ese homem roubo Foi culpa dele Ese homem roubo Ese homem roubo Ese homem não quis fazer este daño Não lhe guardes rencor Comprêndelo Tu lo sabes É seu amigo e te quer Porque esse homem Ese homem Ese homem Eu sou eu